Olá, amigos e amigas, aqui é o Pietro Costa, escritor, poeta, comendador e ativista cultural de Brasília. E exultante que estou, eu quero dividir com vocês essa conquista recente. Chegou às minhas mãos a décima coletânea Viagem pela Escrita, pelo conceituado selo da Ponharte Editora. E essa obra coletiva resultou do décimo concurso nacional Viagem pela Escrita 2023. E a boa notícia é que eu auferi a primeira colocação, participei com três poemas e a poesia A Lusofonia foi a primeira colocada desse certame. Minha gratidão a toda a comissão organizadora, a banca examinadora, aos inscritos, aos vencedores, a todos e todas que tornaram factível essa obra-prima literária. Está belíssima, pessoal. E eu vou recitar para vocês um poema premiado com muito carinho. A Lusofonia Apaixonei-me de vez a primeira rima Na poesia lusófona, ditosos, matizes Na pertença total, afinidade, legítima Culturas várias, imbricadas, matrizes Florbele, sua fragrância ardente Pessoa, maravilhamento veemente Criar mitos e desdobráveis mundos Atitude filosófica, versos profundos A Maria Firmina, Conceição Evaristo E Clarice Lispector, Idumont e Vinícius O mundo se expressa, vozes poéticas Escrita é cinzel a suavizar as arestas Os mares de Camões quero singrar Na língua emular, tamanha destreza E horizontes longínquos de riqueza Avistar, conhecer e por fim adentrar Muito obrigado Amigos e amigas, incentivadores Parceiros, entidades e personalidades Do mundo artístico Que estão ao meu lado Gratidão a todos e a todas E gratidão principalmente ao poeta onipresente Ao autor da vida Muita paz a todos e muita inspiração Glatidão